Vamos lá para o Rio de Janeiro agora, porque foi preso neste sábado um dos suspeitos de estorquira construtora contratada pela Prefeitura do Rio para continuar as obras em andamento no Parque Piedade, na Zona Norte do Rio. Quem tem os detalhes é Rodrigo Viga. Viga, onde foi capturado o acusado? Bom dia mais uma vez para você. Tudo bem, minha cara Paulo? O calor está daquele jeito, está escaldante e você ainda não me deu a devida explicação. Bom dia mais uma vez para o Marcelo, para o ouvinte e espectador internauta da Jovem Pan. Jean Roberto Souza, conhecido como Rete, foi preso no bairro do Meier, na Zona Norte do Rio de Janeiro, por agente da Polícia Civil aqui do Estado do Rio de Janeiro. Ele seria integrante daquela facção criminosa que comanda o Morro do 18, que fica na periferia da capital. A facção criminosa ficou conhecida depois de uma denúncia, uma alerta feita pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, nas redes sociais. Essa facção, liderada por Jean do 18, ele comanda o Morro do 18, estaria cobrando um pedágio de nada mais, nada menos, viu Paulo? De um milhão de reais para que uma construtora contratada pela prefeitura pudesse dar continuidade à obra do Parque Piedade, no bairro de Piedade, na periferia, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O tweet do prefeito Eduardo Paz chamou a atenção em vários aspectos, em vários sentidos e ângulos, até porque ele, na postagem, pede ajuda às forças nacionais de segurança, e não às forças estaduais de segurança. O fato é que esse integrante, o Rete, foi preso pela Polícia do Rio de Janeiro, mas o chefe da quadrilha, que teria ordenado a cobrança do pedágio de um milhão de reais, ainda não foi encontrado, identificado como Jean de 18. Chama bastante a atenção esse caso, é claro, foi agora em 2024, mas não é nada incomum, infelizmente, em regiões do Rio de Janeiro, com flagrados dominadas pelo tráfico de drogas, esse tipo de pedágio. Afinal de contas, tem moradores que moram em áreas dominadas pela milícia que têm que pagar taxa de segurança, taxa de água, de esgoto, de lixo, só não estão pagando taxa para dormir, para respirar, por enquanto, viu, minha cara Paulo? Pois é, e essa daí deve sair cara também, hein, Viga? Mais uma vez, obrigada, Viga. Falando do Rio de Janeiro, até mais para você.